Achei gostoso, e de logo caia, veja do outro lado Alô, barulhada, que mora assim, ó Vem, esqueça de tudo, se apaga do mundo Que eu vou te ensinar a dançar Vem, esse é o começo, o fim eu prometo Que você também vai gostar Vem, eu sei difícil marcar os passitos do brega rasgado Que vamos falar Mas tenha certeza, que no fim da festa você vai adorar Ela me deu um beijo E ficou marcado Eu achei gostoso, vim de logo pra ela, veja do outro lado Ela me deu um beijo E ficou marcado Eu achei gostoso, vim de logo pra ela, veja do outro lado Ela me deu um beijo E ficou marcado Eu achei gostoso, vim de logo pra ela, veja do outro lado Eu achei gostoso, vim de logo pra ela, veja do outro lado Veja do outro lado, veja do outro lado Vim de logo pra ela, veja do outro lado